Hoje o nosso trenzinho faz a última parada em Caldas Novas. Não leve ao pé da letra, não é esse aí fora dos trilhos e desabando. O nosso é imaginário, comandado por Lorena Gomes e seu fiel maquinista Adiel Fábio. Eles vão nos mostrar uma Caldas Novas menos conhecida do que os parques de água quente. Então vamos começar pela Maria Fumaça, que enfeita uma espécie de shopping com cara de Serra Gaúcha do Sul do Brasil. Parece que estamos em Gramado. Só parece. Isso também é Caldas Novas, um paraíso pra gente de todo o país a apenas 170 quilômetros de Goiânia. O governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, entregou recentemente o recapiamento da GO213, no trecho que vai do trevo de acesso a Caldas Novas ao trecho que leva a Rio Quente e Morrinhos. O investimento foi de 13 milhões de reais. Os trechos pavimentados contam com padrão de qualidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Olha aí o Monumento das Águas dando boas-vindas a quem chega. Hotéis, pousadas e clubes com piscinas e parques de água quente dominam o cenário. Não por acaso. Qualquer rua de Caldas tem lojas de produtos de banho e brincadeiras na água. A cidade de quase 100 mil habitantes não para de crescer. Restaurantes seguem decreto municipal e estão funcionando com 70% da capacidade. O uso de máscara é obrigatório para transitar nas áreas comuns. Só é permitido ficar sem máscara para comer e usar as piscinas. A maioria tem restaurantes, parques aquáticos, recreação, bares, shows e espetáculos. E claro, tudo regado a água quente. Esta rede tem 13 hotéis-clube em Caldas. Todos com restaurantes bem equipados, tomboáguas com as mais variadas piruetas e piscinas com vários desenhos e profundidades. Tem até piscina coberta, o furos, hidromassagem e se a molecada dá trabalho, deixa por conta dos recreadores. Aqui eu posso brincar, várias vezes eu posso vir para cá e aqui é bem divertido também. A gente pode pular à vontade, pode nadar à vontade, brincar nos brinquedos à vontade, ficar aqui até a hora que a gente quiser. Tem diversão o dia todo e sossego à noite. Esgotadas com tanta brincadeira, as crianças dormem que é uma beleza. Deixa brincar. A água das piscinas já vem limpa e quente do poço artesiano. É o que atrai tanta gente. O visitante pode pagar pouco ou muito dinheiro. Depende do bolso. Os hotéis mais caros são puro luxo. Dá uma olhada no lustre da recepção desse aqui. E para o hóspede, com habilidade musical, tem até o requinte de um piano. Alguns hotéis têm trilhas ecológicas. E este, até dinossauro no parquinho infantil. Caldas não tem limite de idade. Todo mundo se diverte quase sempre dentro d'água. A gente aproveita bastante. Eu, a minha família, meus filhos, minha esposa, vem e aproveita bastante. É água para todo lado. De encher o balde. De se jogar e se permitir. Lorena, não é por nada, mas a gente prometeu mostrar uma caldas novas, longe da água quente dos hotéis. Vamos nessa? Bora, que tal uma cachaçinha premiada para começar? A cachaçaria tem até um alambique, ao melhor estilo antigamente, e tomado de barricas cheias. E o lugar tem qualquer coisa que venha da cana. Até picolé de rapadura. Na verdade, uma mistura de sorvete e biscoito com um melaço por cima. Uma delícia, delícia. Não dá para sentir muito o sabor do piquinho. Você sente lá no finalzinho. E o chocolate você sente bem também. Muito bom. Gostei. Está aprovado. Agora, tem o sorvete de rapadura, né? Ou picolé, como você preferir chamar. Porque ele vem, olha que gracinha. A gente vai experimentar também. Vem com o melaço aqui em cima também. Gosto de rapadura. Gelada. Maravilhoso, então, né? Muito bom. Aprovado. Todos dois. A cachaçaria fica no centro de caldas e ainda tem licores para qualquer paladar e fígado. Além de combinações exóticas. Já pensou na mistura de álcool, pequi e cacau? Aqui tem. Além das bebidas, molhos para temperar comida também são especialidades da casa. Para incentivar o setor produtivo, a Secretaria de Estado da Retomada realizou em Caldas Novas a edição do Mais Crédito, com 41 atendimentos. Pequenos empresários do município e da região receberam serviços de acesso facilitado ao crédito oferecido pela Goiás Fomento, em parceria com o SEBRAE. Próxima estação, uma parada no passado. Caldas é uma cidade antiga, com mais de 100 anos. O casarão é desse tempo. O estilo é até mais velho, da época do Brasil Colônia de Portugal. Ainda que o prédio seja de 1907. Tem portas e janelas altas para amenizar o calor, que é sempre forte por aqui. Foi a segunda casa construída na cidade. Era do coronel João Gonzaga e da sua mulher Ernestina. Os dois foram a segunda família a chegar por aqui. Os registros contam que o casarão era tão grande que, à medida que a cidade foi crescendo, não teve partes que foram vendidas para a chegada de novas e outras construções. Essa área deu para fazer três bairros de Caldas Novas. O Itaguaí 1, que é esse que a gente está aqui agora, mas para lá foram surgindo. O Itaguaí 2 e 3 focam todo o terreno da fazenda. Hoje o casarão doado pela família abriga um museu e a Secretaria de Cultura da cidade. É parada para quem quer conhecer um pouco mais da história de Caldas. O centro ainda reserva outra atração histórica, o Balneário Municipal. A casa de banhos foi construída em 1910, data da emancipação de Caldas Novas. Anos depois chegou a receber uma visita ilustre, o presidente Juscelino Kubitschek. Tudo devidamente registrado em fotos que decoram as paredes. A construção passou alguns anos fechada, teve problemas de inundação, mas foi reformada e devolvida à população e aos turistas. Eu venho aqui desde 2000, mas nunca vim, não conhecia o lugar aqui. E hoje eu estava passando por aqui, vi as portas abertas e resolvi conhecer. Achei fantástico, tem uma história muito bacana aqui. A casa tem vários cômodos como esse. São 10 banheiras no total. A pessoa vem para cá, agenda a visita e pode tomar um banho de cerca de 20 minutos com a temperatura da água oscilando ali entre 45 e 58 graus. E o mais interessante é que aqui não tem um sistema de aquecimento. Temos os equipamentos, por exemplo. A água simplesmente vem do poço artesiano para cá e já vem com altas temperaturas. Somos muito procurados por pessoas pós-cirúrgicas, sim. Vários, tem problema de circulação, né? Esse período que eles ficam, que tem um período também, que é de 15 a 20 minutos, né? Nas águas. E após, né? Eles ficam ali, dão um tempinho ali naquela sala ali anexa, tomam um chazinho, vão para casa regozijados. Mas é necessário passar o período certinho e o tempo, né? Mínimo, pelo menos, 10 banhos para fazer a diferença. Caldas tem turismo na veia e acaba atraindo negócios na área de entretenimento, como esse grande parque de diversões. Tem atração que chega e fica, como parte da cultura da cidade. Você já deve ter visto bonecões como esses no Carnaval de Olinda, em Pernambuco. Os de Caldas ganharam personagens goianos e invadem as ruas da cidade em datas especiais. O Museu de Bonecos Gigantes realiza oito desfiles, terças e sábados, né? E leva um público imenso e a cada ano que passa, cresce mais. Não contente com isso, eu falei, não, o boneco tem que abraçar a comunidade. Aí surgiu a ideia de se fazer a Parada Natalina de Gigantes. Aí vem o aniversário de Caldas Novas. Meu aniversário de Caldas Novas, aí eu falei, não, então vamos entrar com um contexto histórico, descobridor de Caldas Novas. Meu objetivo, vamos dizer assim, é expandir a criação de gigantes com o universo religioso. O acervo de 30 bonecos tem, além de Cora Coralina e do Mascarado de Pirinópolis, o bandeirante Martinho Coelho de Siqueira, um dos descobridores da região. E o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que foi senador pelo Estado. Outra atração trouxe a Europa Antiga para o Cerrado. Que tal um jantar de rainha? Afinal, depois de um dia inteiro de caminhadas e descobertas, eu merecia, né? Mas aqui não são só os trajes e o banquete real que impressionam. O castelo, cheio de efeitos, luzes e cores, já vale o ingresso. O figurino dos funcionários é digno de filme. O jantar é só um detalhe. O convite é para conhecer três eras retratadas em cenários com muita magia. Tem a era glacial, a medieval e a futurista. Para mostrar que a cidade, ela não é feita só, ou a gente não tem só aqui, águas quentes e parques aquáticos, né? Ele é um parque temático e ele vem para trazer experiências, novas experiências para os turistas da cidade de Paldas Novas. Tem salas com realidade aumentada que conecta o ambiente virtual ao físico. E tem outras que promovem experiências reais incríveis. Para entrar na era do gelo, eu preciso de roupas especiais para suportar um frio que não existe no Brasil. E como a gente embarca em qualquer aventura, até o rosto foi pintado. E aí vocês se perguntam, o que ela está fazendo com essa roupa se ela está na cidade das águas quentes? É porque para aproveitar esse quarto de gelo, eu tenho que estar bem agasalhada. Afinal, a temperatura aqui chega a menos 20 graus Celsius. E aí eu posso sentar, por exemplo, numa cadeira de gelo, ver esses objetos, todas as esculturas da era medieval. No quarto, Caldas Novas fica abaixo de zero. A vida sempre quente na cidade fica congelante, mas divertida. São 10 peças, todas feitas de gelo, móveis e objetos. Ah, e lembra do meu rosto pintado? É que quando eu saio da sala e entro em um ônibus... Caldas Novas é sinônimo de lazer, conforto, descanso e agitação. Tudo junto, é só escolher o que a cidade tem. E assim termina a nossa viagem por Caldas Novas e Rio Quente. Um passeio privilegiado pela serra, o lago de Corumbá, os parques fantásticos com água quente e praia em pleno cerrado. O conforto e a magia dos hotéis. As atrações fora das águas quentes. As lendas e a história do maior manancial de águas termais do mundo. Só Goiás que tem. Até a próxima aventura, aqui mesmo, no Balanço Geral.